Muito obrigado por você se juntar comigo, tô aqui de volta com o Day Infected E o inverno chegou com tudo aí, já tô congelando Tenho que botar a roupinha da vovó e o casaquinho E, pô cara, nem consegui dormir direito, tô aí com uma barra de fadiga na metade Tenho que ver se eu como uns melãozão aí, pra dar uma restaurada Fiquei pegando pedra, fiquei ocupado ali fazendo vidro, adiantando algumas coisas E, enfim, quero hoje ver se eu conserto essas cercas A gente ficou de consertar, preciso fazer aquele martelo, né, pra consertar E se tiver fragmentos sobrando, talvez botar pontos de metal nas cercas E fazer bitoneira, queria já começar a produção de cimento, que é bem demorado, né Fazer, talvez, as cercas Mas vamos lá, galera, antes de começar, quero pedir pra você, como sempre, deixar aquele like Pra você se inscrever no canal, são coisas muito importantes Mas a inscrição é essencial pra nós manter aí, pra sempre estar com conteúdo, todos os dias Certo? Vamos nessa A primeira coisa que eu vou fazer é botar meu casaco, hein Se eu já não estiver com ele, parou de gelar Não, não tô, não Vou botar o casaco, depois a gente vê se precisa da calça E... Tem que fazer o martelo De reparo Agora eu tenho pedra, que eu peguei bastante Eu não me lembro quantas pedras são Vamos dar um look aqui no caderno Martelo pra consertar estruturas Uma corda, uma pedra e um graveto De boaça Uma corda, uma pedra Um graveto, provavelmente na bancada ou na minha... Na minha própria mochila Tá feito Deve precisar de material lá pra... Pra terminar, hein Ah, vamos ver isso aqui, ó Eu botei material lá naquelas paradas de vidro que eu fiz Tudo cheio aqui Vamos pegar aço, velho Pontado aí nos dedos Cadê? Tem aço por aqui Aqui, ó São três painéis em cada lado, né São dois aços pra cada painel Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Eu vou ficar pesado, tá Vamos nessa Talvez eu tenha contato certo Acho que vai faltar Eita, caiu Burro Vai faltar Ah, a porta tá fechada também, né Esqueci o brilho agora Fica tudo fechado Aí, ó Painelzeira Painelzeira de vidro Faltou um pouco de vidro também Ah, vou ter que botar vidro Esse aqui tá completo aqui na frente, ó Pra ficar bonito Vou botar uma foto bem bonita Ah, e acabou Beleza Preciso de Mais Um, dois, três, quatro, seis aços, né E aqui só Vidro que já tá fazendo Fazer mais um vidrinho Umas pedrinhas E fazer uns fragmentos Tô com quase três bols Cheios de fragmentos Aqui, ó Cheio Cheio Quase cheio E tá produzindo mais aqui Então Não vou ter tudo pra ir cercas Pra ir espiga Não Mas vai dar pra fazer alguma coisa já, né É importante sempre começar Beleza Painelzeira de vidro Agora o que eu vou fazer Vou botar os pis Beleza E Tentar puxar uma escada Pra cá Provavelmente porque aqui ficou a caixa Então vai me atrapalhar Ou Se eu conseguir Botar uma escada Ah, dá pra botar uma escada aqui Mas eu não Não passo também Vou botar uma escada aqui, ó E rezar pra que eu passe do lado ali Pra acessar o primeiro Esse andar de baixo Esse aqui é a mesma coisa Botar uma escada aqui Mesma coisa aqui, ó Escada aqui Escada aqui Acho que não vai atrapalhar a visão lá de fora Não vai ficar também muito ruim A gente faz dois andares de torre aqui E o teto de cone Vai ficar bacana Depois a gente bota toda essa base aí De tijolo E as torres de vidro Fiz os de cimento Fundação de cimento Torres de vidro E eu acho que é isso aí Vai ficar bem legal Tá, aqui já foi Vamos pegar mais então Acho que agora eu terminei Agora vai encher o estoque de Cadê? Vidro acabou, né? Vidro eu usei tudo Tenho que fazer mais vidro Tô chá de areia aqui Vamos ver aqui Um espacinho só de Dois espacinhos de ferro Tá, mas vamos ver o que a gente precisa Pra consertar a base Porque tem um local aqui Que quebrou e Pra eu ver o que aconteceu E o Michael News não arrumou, tá ligado? Acho que as espigas ele não arruma Não tenho certeza Não, brother Ele arrumou Cês lembram que tava quebrado isso aqui? Ah, maconha É fera demais Putz, que homem Os mulheres eu casava com ele Cara, ele arrumou tudo, velho Vamos ver lá da frente Tinha uma lá na frente Arrumou tudo Uma aqui na frente Ele tava zoadaço Vamos ver Pode ser que não tenha dado tempo Ele não tenha arrumado Foi feriado Putz, ele arrumou, cara Era aqui, ó Era aqui nas portas Nem acredito Não acredito Impressionante Vamos só dar uma circulada completa aqui E vamos verificar tudo mesmo Cara, tô muito feliz com esse ajudante, hein? Vou pegar minha picareta aqui Não precisa consertar nada O cara consertou tudo Sabe o que que é isso? É, sei lá Nem tenho palavras Vou colocar uma bitoneira aqui Tá ligado? Pra Começar a produção de cimento Né? Suave, assim De leve A gente começa de leve Dez parafusos Vinte ferro Ai, tá Pô, putz Que ferro, cara Quatro peças elétricas Quatro peças mecânicas Uma, duas, três, quatro Peças elétricas Cara, eu tenho pouquíssimo plástico Dezesseis, né? Parafuso E vinte ferro Errou Errou Show Betoneira um, né? B, toneira B Toneira Algarismos romanos Um Aceitar Eu vou ter que fazer uma caixa de junção nova Falando nisso Tem que ver onde eu vou botar esse painel de junção Provavelmente eu vou botar aqui na entrada Os painéis O lugar melhor que eu tenho pra Fazer o controle, né? Vamos ver se eu consigo já mudar isso Vou botar pra esse lado Que pra esse lado não vai ter muita conexão Vai ser mais pra cá mesmo Tentar botar reto já Vem pro canto E daí eu boto Os disjuntores Daqui pra trás Acho que ficou o contrário, né? Ficou o contrário Aí Tá, vou botar um canto aqui Um pouco mais alto Vamos puxar os disjuntores Esse aqui é do triturador Do extrator de óleo Eu boto o sequencial Depois eu vou ter que ficar mudando esses disjuntores Pra todos Que nem a gente já tinha visto Aquela vez Mas vamos botar bonitinho Assim, ó Depois eu vou mudando Quando tiver mais extratores Extratores de óleo Quando tiver mais triturador Eu vou deixando cada um na ordem Aí E mudo Um pra frente Um pra trás Por enquanto Vamos deixando assim E agora Vamos instalar mais um Da Grande bitoneira Aí Aqui Dois ferros Dois cobres Dois cobaltos Cinco parafusos O parafuso tá na mão Vamos guardar esse parafuso Que eu não tô afim De ficar com coisa na Na bag Ah, vamos ver a forge Que eu também não quero Deixar ela queimando à toa Fazer areia, cara Vamos Não tem mais, né Vamos pegar aqui, ó Um milhão de areia Fiquei até pesado E vou ter que Botar agora Fragmento pra outro baú No lado da areia Tem mais fragmento aqui Talvez seja a hora De a gente botar Ponta de metal Nas espigas lá embaixo Só que pode ter certeza Que vai faltar fragmento Acho que são 20 fragmentos Pra cada espigazinho Então são 10, 20 São 4 desses Pra cada espiga Não vai faltar, cara Porque tem muita Mas muita espiga Talvez o que eu tava fazendo Ah, o disjuntou Dois cobre Acho que são dois ferros Se não for Depois eu volto e pego mais Eu deixo aqui Cobalto também Dois cobalto Cinco parafusos Já botei Era isso, hein Mano B Torneiras Aí vai todas aqui Pegar o martelo Da sedição Fechando a picareta Martelo de melhoria Mandar a bala Na fiação Aí Pega um fiozinho Já tá bom Delícia Tocha aqui Manda pra cá E daqui Já grudemos direto Na bitoneira Tem fio No inventário Tudo bem Tudo bem O que será que acabou Os outros não acabavam Será que eu botava mais Beleza A bitoneira aqui A bitoneira precisa de dez areia Dez argila Tempo de preparo Acho que é uns três minutos Eu tenho argila em algum lugar aqui Que a gente já vai pegar Pra acabar com ela Vamos começar a botar ali pra frente Agora que As máquinas Começam a funcionar Os bols Vão sendo organizados Sozinhos Praticamente Onde diabos Estão Minhas argilas Que eu tinha coletado E eu sei Que ficou em algum Algum lugar aqui Aqui Solo Argiloso Solo argiloso Eu faço argila É isso Vamos ver aqui É Faço argila Vou botar o extrator De solo argiloso Só que eu acho Que ele vai lá embaixo Beleza Tem vinte argila aí Vou pegar umas areia Verdade Dá pra fazer só um de cada Então Vou começar Tirar o cabaço Desse Ah Tem que ligar o Benedito aqui Betoneira Liga Agora sim Três minutos É isso aí Três minutos Ele faz Dez cimento Acho Nem isso E Pra cada chão Precisa de Duzentos cimentos Então assim O cara vai ficar Trabalhando aqui Uns duzentos anos Até conseguir Cimento suficiente Pra fechar Esse chão É de É de acabar Com a tua vida Cara Ah Peguei umas coisinhas Lá nos Extratores Ó Tem que queimar Ali na forja Vamos guardar Certinho Fragmentius Tem pedra Aqui Tem Podemos botar Essa pedra Já no Triturador Aqui Ótimo Não sei se Se tá valendo a pena Botar Essa pedra Na forja Ou esperar Pra meter Aqui no Triturador Acho que Meter no Triturador É mais negócio Porque além De vir Um fragmento Vem a areia Que eu Quero guardar Tem que comer E tem que ir lá Ver a minha Tô com a minha Fadiga Daqui a pouco Ele vai dar Problema na fadiga Ah cara Meu Deus Do céu Amados Vamos botar aqui As informações 6 pontos Em cada Tá Vamos comer aqui Um guisado Mais uma carne Pra dar um Grauto Com ovo Vamos pegar Um enlatado Que tem dois Desse Vamos pegar De salada De fruta Maravilha Encheu o buchinho Ó Ocupado Com um jovem Um jovem Fêmea Será que tá A mãe E o filhote Aqui Fêmea Macho Fêmea 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 Aqui tá faltando Um macho Acho Pra dar Cria Tá Vamos fazer Uns rangos Pra Usar esse Porco Principalmente Né Ver o bico Aqui Como é Que é Bicozão Ver o bico cru Ver ovo Leite E vegetais Só que eu uso Só um leite E um ovo Então vamos pegar Aqui Já vamos ver Quantas latas Estão faltando Ali a gente já Faz o Enlatar Também Duas Eu já vou comer Uma Então vai ser Três E aí uma Coisa Então são Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Milho Também Cebola Também Mais uma Mesa Dessa Lígia Que eu falei Não fiz Um Dois Três Quatro Cai no chão Cai no chão Tudo cai no chão Latinhas Uma Duas Três Perfeito Vamos jogar Esse Dois Três Maravilha Detoxar Esse Porquinho Vai vir Um Fígado Né Beico Fígado Eu vou Conseguir Fazer Dois Rancos Com ele Um Leite E Um Ovo Que tá Aqui Já A gente Usa Esse Aqui Cadê Mesa Beico Isso 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 Ótimo E O Próximo Rango Né Vou ter que fazer Mais um negócio De vegetal Aí Esse Que tem O fígado Dá pra fazer O outro Pepino Milho Um Cebola Dá pra fazer O guisado Né Porco É um animal Versátil Fazer o guisado Aqui ó Mix Pica do cru Carne E leite Guisado Então eu faço Mix De bacon E o guisado Cadê o fogão Outras coisas Aqui Vamos Nesse fogão Vamos lá Lavar a mão Ver se eu consigo Deixar o resto Ali na No secador de carne Vamos ver como é que está aqui Nossa produção de energia Disponível 180 Eletricidade 140 Produção de Eletricidade 320 O que? Eu estou usando 140 Vai produzir 320 E se eu ligar O extrator de óleo Vai sobrar 80 ainda Né Duido Eu não vou ligar O extrator não Tá Olha Olha ali ó Vai vir Vai vir Uma horda Duas hordas Ao mesmo tempo Que é pouco Nível de ruído Tá igual Nível de iluminação Eu vou tomar De cruir Vocês vão ver Só Pegar o zoom aqui Que eu acabei fazendo Mais rango de bacon Pra usar aquele Aquele leite Que estava lá E desatolar um pouco O celeiro E vamos comer Nossa comida boa Aqui ó Carne Cozerada Com esse aqui também Tomar uma água Delícia Cozinhando Cozinhando esse bacon Aproveitar Né Guardar Essa latinha Aqui Ah Eu tenho que fazer Parada de melancia Vou ver se ele Pegou Um melão Aqui Aí ó O bicho Tá trabalhando Nenhum cavalo E nenhum cavalo Estão guardando certo Só que eu não gosto Quando ele vem E come o melão Cara O dos anos Que eu não gosto Que ele coma Guardar o pepineira Milho Tem mais coisa Que ele deve ter colocado Vamos comer esse aqui Vou dar um gás Pegar o resto Tudo Melão Não preciso nem guardar Porque Eu vou mandar pra dentro Eu comendo melão Não dá pra fazer Salada de frutas Porque eu tô comendo todos eles Daqui a pouco Eu não preciso mais comer Eu vou dormir hoje à noite Minha já tem o melão Estou sobrando aí Nossos extratores Estão A toda Maravilha Vamos ver aqui ó Tem que fechar os portões Sabe Que a galera Vem aí Tá preparado Agora duas coisas Que eu posso fazer Eu posso ir lá Botar Os fragmentos Nas espigas Vamos ver se Esse portão Vamos à frente Deixar fechado Tá fechado Pra ganhar as espigas E fazer ali As torres Enquanto eu vou Ah Eu tenho que processar O minério Que eu peguei Cara Putz Estou esquecendo Processar esse cobalto Aqui Desalumínio Tudo Pode até apagou Será que eu acendo ela? É Iluminação Acho que eu não vou Cender não Tá Porque minha iluminação Tá Em oito pontos Vamos usar um pouco O material daqui Ó Vamos começar Por esse lado Vamos começar Por o lado da frente Vai ficar Style o negócio Estou empolgado Vamos fazer Esse lado aqui Vamos botar um Um zandame Tá E Uma escada Ah Daí Tomara que eu Passar por baixo Dessa escada Mesmo que dê azar Quatro toras Seis tábuas Aqui vai quanto? Seis vidros Oito parafusos E dois aço Mesmo sendo menor É bastante aço Tudo bem Vamos puxar aqui Com o nosso carrinho As toras E pegar as tábuas Vou fazer Vou tentar fazer As duas escadas Já E vou cortar Nossa madeirinha Que tá incomodando Pra gente fazer As escadas Com elas Não vou pegar Duas potes Senão Michael Nildo Vai interromper O trabalho dele Que é Tá lindo Exemplar Ele vai interromper Pra cortar madeira Ele não precisa Tem muita madeira Encavalada Bom Tive que acender A forja de novo Aqui Aí ó Vou pegar um vidrinho Eita Fiquei pesado Vamos deixar ele aqui Por enquanto Que eu quero pegar Mais areia Olha quanto areia Eu consegui Cara Eu Ah O cimento Tá pronto Ó os dois Agora só falta Pegar mais argila Eu Obrigatoriamente Vou ter que Botar o As espigas De ferro Porque tem Muito fragmento Cara Sabe Esse triturador É muito show Quanto deixa ele funcionando Muito fragmento Tudo bem Que O meu ruído Vai Acabar comigo Vamos ver aqui ó 76 Muito pesado Vamos levar as toras Lá em cima Vamos fazer essa escada Vamos ver se a gente Faz os dois lados E se a gente Consegue fazer Até as paredes De Vou botar a tabla aqui Quatro toras Lindo Vidro Vidro 6 Ah Faltou o parafuso Tá Vamos acabar com o aço Subir com o vidro Acabou com o aço Faltou o parafuso Então Vamos fazer esse lado Primeira escada Teto 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 Mandam aqui Aqui E aqui Tem material Vou botar não Mas nesse caso Eu tenho né Beleza Vamos jogar Já aqui as toras Fechou Carrinho aqui Vou levar Depois eu encho Sei lá Deixo ali embaixo Cadê o buraco Vamos pegar o parafuso Para cá Sempre confundo Os lugares Parafuso Vidro né Acho que já dá Para a gente Colocar até Vou pegar aqui Debaixo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vou pegar mais vidro aqui 54, 64 Maravilha Ah Talvez eu tinha que Ter levado o aço Os danos Vamos terminar Esse aqui agora Pãozinho Pãozinho E faltou o parafuso Mas agora Vamos também Colocar A Parede Curvada De vidro De novo Não vai Ah Eu tenho que fazer Esse teto Antes E Se der Cara Eu podia botar Calma até aqui Mas não vai dar Eu teria que Tempestade 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 Ainda bem que eu tenho aqui Tudo isolado agora Fechou Fechou Eu estou na casa Protegido Fechar a porta aqui Pronto Você vai ficar na forja Aqui trabalhando Enquanto ela passa Bom Aproveitei Tempestade Terminou Fiz bastante coisa Ali na Forja Eu já Deitei Também Descansei Não Não Ficou Nada Pronto Esvaziei Os carrinhos Deixei Lá Embaixo É Vamos comer Cara Estou Afim de comer Esse negócio Aqui Vamos ver Vamos aumentar Um ponto Eu comer o guisado Vai Aí ó Um ponto De vida Voltamos Ah não Agora A gente está Com 101 De vida 102 De vigor É Os rangos Estão fazendo A sua diferença Vamos comer Mais um Aqui ó Pronto 103 De vigor É Mole O que é mais Estamos 100% Aqui ó Pegar mais Areia Vamos fazer Mais Vrido 1 2 3 4 5 1 2 3 Aí Terminar Aquela parte De cima E Na verdade Eu vou lá Embaixo Botar um pouco De fragmento Porque Senão vai Faltar espaço Para mim Aqui em cima Eu não estou Afim Outro espaço Não vai Porque eu tenho Outra prateleira Ali que eu posso Usar Também Sei lá Vamos deixar Passar Essa horda Agora Que eu vim 9.4 Praticamente Os dois Iguais Eu vim Horda Tudo igual Vamos ver Como é Que eu estou De lança Aqui Durabilidade 59% Lança De aço Vou pegar Umas duas Lança De aço Martelo De melhoria Fica Machado Vai pra cá Vou pegar Mais uma Lança De aço Só por Garantia Os caras Vão vir Eu não vou Nem ver Eu simplesmente Vão dar Aquele grito Da morte E vão vir Eu não vou Ver E vamos Ver o que Que faltou Aqui em cima Vamos ver Essa porta De novo Faltou Parafuso Eu acho Parafuso Aqui faltou Tudo Parafuso Vidro E aço Então tá Parafuso Vidro E aço Vamos tentar Terminar Esse segundo Piso Quem sabe Botar uma Agila Até fazer O telhado Mas acho Difícil Parafuso Vamos ter O que fazer Com Cobre 1,2,3,4,5 Seja 100 Mas eu estou Ferrado Para fazer Peças elétricas Eletricidade Porque eu estou Usando Todo Cobre Para fazer Parada Lá em cima Vamos pegar Até ficar pesado Seguir O aço Não é brincadeira Acho que está De boa Vamos levar O resto De vidro 71 3,74 De olho Nos níveis Vamos testar Aqui Se dá Quase Dá para passar Tranquilo Dá para trabalhar Aqui Beleza Faltou Só uma Faredinha Faltar Vidro Aqui Essa Aqui Não tem O que Fazer Não tem Como Fechar Uma Aqui Não Não Vai Ter Seria Legal Fazer Uma Sala Isolada Mas Tudo Bem A gente Podia Agora Estou Pensando Podia Fazer Uma Um Local De camperagem Aqui Tipo Botar Uns Alicesses Paredes Tetos Telhados Escadas Portas Outros Aqui Olha Eu Botar Uns Pilares De madeira Aqui No canto Não vai Tem que Tirar Talvez Podia Botar Pilares De madeira Mureta Tem Mureta Aqui Ó Curvadinha Dava Para Botar Essa Mureta E Dei Não Fazia Segundo Piso Com Vidro Fazia Tipo Um Local De Campeiragem Vou Tentar Destruir Isso Aqui É Porcaria Que Não Volta Tudo Material Né E Mande Cê Tão Se Gastar Assim Quem Pensar Direito Botar Aqui Pô Não Vai Ficar Certo Esse Poste Eu Vou Destruir Tudo Ali Mesmo Testar Levatório Para Fazer E Lá Vamos Tentar Botar O Telhado Se Der Eu Vou Fazer Se Não Der Eu Vou Voltar Com A Ideia Eu Estou Com Frio Em Destruir Essa Parede Não Não Volta Cara Volta Metade Dos Recursos Que Dó Que Dá Você E Você Acho Que Tem Que Botar Mais Um Plag Se Ele Não Tá Encaixando Ele Fica Voando Vamos 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 O Telhado Agora Olha Olha Só Tá Igual Os Dois Praticamente Os Dois Os Dois Níveis Ali E Angústia Como Pode Ficar Assim Aqui Ó Ficou Errado Seguindo Aqui Parece Que Ficou Certo Esse Que Não Tá Muito Bem Encaixado Botei Dois Agora Sim E Daí Dei um Pro lado De cá Calma aí Vai Vai Aqui Velho Olha Meu Ó Galera Vai Vim Aí Bando De Coro Desgraçado Só Que Eu Acho Que Era Esse Telhado Que Eu Queria Fazer Tá Não Adianta Vou Ter Que Descer Para Me Defender Botei Telhado Errado Botei O Telhado Quadrado É Para Ser Curvado Outros Estudos Fechados Olha Ali Vai Fechar O Nível De Ruído Também Nove Tô Com Frio Vamos Se Eu Consegui Pegar Um Pô Galera Tem Vídeo Já Tão Aqui Tão Aqui Ó Eu Não Tenho Que Me Preocupar Com Eles Né Deixa Eles Se Matar Aí Mike 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 Querido Mike Bem Bonito Vem 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 Larga Esses Puro Ó Mike Foi lá Consertar Galera Por isso Que ele Saiu Não Tem Não Tem Chance Comigo Cara Nenhum De vocês Tem chance Com essa Proteção Aqui Ó Super Proteção E Não Acabou Tá Vai Vim Aí Conserta Tá Vindo Tá Vindo O Outro Eu Quero Pegar Um Kit Aqui Alguma Coisa Pegar Um Kit Ah Meu Deus Tá Deixa Essa Galera Vir Vou Botar Minha Roupa Senão Vou Ficar Morrendo A Calcinha Da Vovó Esse Grito Quer dizer Que eles Estão Morrendo E Essa Quebradeira Quer dizer Que eles Quebraram Tudo E Estão Vindo Me Matar Aqui Ó Sai Travou 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 Lobisome Morreu 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 Limpar Minhas Estacas Ó Me Curar Rápido Como Estou Com Frio Ainda Se Eu Já Botei O Cosaquinho Vamos Tomar Um Kit Tomar Uma Água Água Comer Um Kit E Faltou Um Latado Impressionante Impressionante Como Eles Destruíram Tudo Tá Mas Felizmente Acabou Agora A gente Tem Mais Um Bom Tempo E Até Eles Voltarem Vamos Arrumar Isso Aqui Ó Torres Pra Cá Vamos Primeiro Botar As Baluastras Pra A gente Ter Uma Idéia De Quão Bela Isso Vai Ficar Maravilhoso O que Vai De Badeira Três Toras Cara Fazer Limpo Aqui Deve Tira Tirolês Hein Quero Jogar As Torbras Beleza Aqui Depois Acho Que Dá Pra Fazer De Cimento Tá Ligado Não Vai Ficar Assim Vamos Tirar Esse Telhado Aqui Ficou Voando Tá Não Tem O que Fazer É Isso E Não Tem O que Fazer Mesmo Infelizmente É Um Agonia Sim Ó Esse Telhado Tem Que Ser Melhor Melhor Telhado Ó É Um Telhado Especial Redondinho Ele Vai Agila Quatro Tóra Quatro Tábuas E É Maravilhoso Tá Vamos Ver Esse Lado Aqui Ó Tá Aqui Tá Faltando Virido Faltando Tudo Virido Parafuso E Aço Vamos Pegar Tudo Esse Material Então Trazer Pra Cá Achou Duas Ainda Vamos Ver Se Dá Pra Levar Duas Não Vai Não Vamos Pegar Essas Aqui Que Vai Dar Suficiente Pra Fazer O Telhado São Doze Pra Cada Telhado Acho Que Se Usa Quatro Telhado Em Cada Canto Ali De Cima Que Eu Quero Mas Olha Só Já Dá Pra Ter Uma Ideia De Baixo O Negócio Tá Ficando Legal Tá Depois Dessa Toia Toda Vai Ser De Vidro Vamos Vamos Botar Então A Botar Botoneira Fazer Uma Cimentinha Eu Tenho Que Levar Junto Essa Parada Comigo Vamos Pegar Areia Pra Botar Lá Na Outra Um Dois Três E E Vou Deixar Por Enquanto Esse Aqui Não Fica Pesado Tá Aqui Estou Produzindo Vidro Ainda Eu Mas poderia estar fazendo os minérios que estão ali esperando. Falando de vidro, vou ter que levar um pouco de vidro. Passou isso aqui. Com certeza vou ter que pegar a tábua aqui embaixo e eu vou ficar congelando. Vamos levar isso aqui, eliminar as proteções. Vai que ele coloca um espelhadinho, vai faltar a tábua, vai faltar a tábua e também acho que vai faltar a argila agora vendo, só se eu tiver lá embaixo, vamos botar a torre são quatro. Sai carrinho, sai da minha frente, sai da minha frente, vou começar a ficar, a perder vida por causa do frio, a raposa não congela, ela fica ali gritando mas não congela. essa aqui eu terminei. estranho, não tinha gílio, acho que tinha colocado tudo, tá aqui faltou o toro então. 4, 4, 4, 4. Ah, que eu não alcanço por causa da escada. melhore no canto, beleza, faltou o toro em tudo e a gente termina esse telhado. E esse aqui Deve estar faltando vidro Já vamos colocar então Ah não, já tem vidro Calma aí, o que está faltando então Ui Vidro, tem vidro, parafuso Faltando aço, velho Maravilha Só um aço Acho que o triturador parou Porque não tem mais pedra Vamos ver aqui Tá, faltou o tábua Ah, faltou o aço aqui É isso que eu fui ver, não peguei tábua Vamos botar o pilar Ele serve as portas, os outros E aqui E esse aqui, vai ficar errado também? Vamos ver se ele gira É, vai ficar errado Não vou nem ficar me estressando Vamos colocar e deixa Depois eu põe um pilar embaixo Sei lá Acho que deve dar para colocar um pilar aqui Daí finge que é a continuação de cima Vou até testar isso Agora eu fiquei curioso Espera que dá Daí ficaria Ficaria legal Porque Deixa eu ver aqui Não fui onde eu queria De madeira Vamos testar Aqui, ó É, meu irmão Provavelmente vai dar então Como se fosse um Uma extensão dele Só para não ficar tão feio Vou botar esse aqui E aqui Aí, ó Maravilha, velho Botou uma talbinha só Um tronco Tá, e aqui vamos botar então Paiserx Valuastras Valuastras Vem, vem, vem Vem Vamos botar Filhados cônicos Filhados cônicos Virando As que viram eu acho que ele encaixa Automático E Vai, aí Já posso jogar Argila aqui E pegar o que falta lá Para não ficar tão pesado, né Quero terminar o outro lado Deixar prontinho Esse telhado lindo Vou botar aqui Acho que falta Tronco aqui em cima Não Só a tábua mesmo Desse lado Aí, ó Prontinho Temos um Opa Um local para Fazer camperagem E assassinar a galera A gente pode tirar aqui De cima Da flechada Tá, esse lado está pronto Vamos botar Nos muros Primeiro Para eu não morrer Caindo lá embaixo Não sei como isso ainda não aconteceu Agora vamos botar aqui em cima Tábuas Já tem tábuas, tem tábuas Sobrou tábuas na minha bag Não tem nem espaço Lá nos depositava Para colocar Vou ter que inventar Alguma coisa Com essas tábuas Pega aqui Uma, duas, três Fechou Quanto só faltou Três toras Show de bola, cara Muito massa Pronto Temos duas torres Construidinhas Maravilhosas Vamos terminar depois Essa parte de trás Aqui Mais a parte da frente Acho que é onde eles estão Atacando mais Eu posso até tentar Me defender aqui de cima Mas galera Eu vou ficando por aqui Quero agradecer muito A companhia de vocês Nessa série maravilhosa Estamos aí junto Eu vou continuar A evolução dessa base Estou fazendo uma água Até porque Esqueci De fazer água E é isso aí Muito obrigado Pela sua participação Deixe seu like Se inscreva no canal Eu agradeço muito Por você fazer isso E A gente se vê no próximo vídeo Estou ficando por aqui Se for The Infected E até o próximo